Fala galera, tô com mais vídeo bom, pessoal. Neste vídeo eu tô treinando pra vocês mais vídeo de aquapark.io Já falei que eu não sei, pô, não sei, isso aí, certíssimo, tudo bem, não tá certo em nada, ok? Sabe que se você botar isso na pele, tu vai tirar um belo de um zero, bem redondinho, tá? Só pra sua sabedoria. Não. Essa pior foi meio miserável aqui, se eu tiver essa questão, né? Mas só te conversar a questão, você é rápido, não tem mais jeito, não tem... Ninguém te ajude, não. Tá lá? Mas já vamos começar, gente. Eu tô mandadinha jogando pra dar uma aumentada aí no dinheiro, as coisas. Então eu já comprei o 5, nem lembro se foi no último vídeo, não, acho que não foi não. Então eu sim, já posso comprar todo mundo aqui, real. Tá muito barato pra você cantar não, porque eu sou... no jogo eu tô rico. Gente, agora eu vou jogar de... de macaco, mas não, isso aqui parece mais um jipuzé. Então, bora lá. Olha, tem um mapinha ali que eu nem fui ver. Vai! Gente, eu vou pular... Eu sou muito esperto, sabe? Eu sou muito esperto. Essa pessoa mais esperto desapareceu. Vai lá. Tem ninguém que tá assistindo esse vídeo que trabalha nessa empresa aí, do Ponto e O? Pois, pelo amor de Deus, você trabalha e fala com o teu chefe, se eu for chefe, pelo amor de Deus, para de botar anúncio. Boa! Boa! Sai daqui! Isso! Toma... Deu uma travada, galera, travada. Boa, né? Ah, não! Não! Seu lerdo! Meu Deus! Vamos lá. Gente, aqui eu fico meio... tipo, eu fico meio cansado. Eu tento te pegar. Não vai. É difícil. É difícil, gente. É difícil. Ah, eu percebi... Estou saindo até o pão, nem fim. Então, bora lá. Continuar. Vai lá. Toma. Bem, o que tem a falar é... Não gostei. Ai, meu Deus. Lá vem... Ah! Tem que falar lá. Vem toda vez. É a palavra chave. Palavra mágica. Isso! Boa! Estou em quinto. Estou em quinto, gente. Isso é bom? Acho que sim. O ar de julguizinho. Isso! Eita! Como que eu estou em segundo? Como é que a pessoa chegou e me atravessou? Como isso é possível? Na fase da terra. Se eu me atravessar... Esquece o que eu falei. Uma pessoa. A parte que eu falei, uma. Está totalmente errado. Como? 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 Como que essa pessoa está passando? Quê? Tá bom. Eu entendi direito o que aconteceu. Eu entendi direito o que aconteceu. Mas... Só que eu pergunto aqui, assim, para fazer um... Como é que o cara passou pelo negócio? E não aconteceu nada. Ele não ficou... Ele não travou, assim, né? Tá bom. Esse jogo está me roubando. Eu já entendi. Tá? Eu já entendi a coisa de você... Desse jogo. Ele está me roubando. Está conseguindo. Valeu. Ninguém te quer like. Like. Ai, gente. Eu quero assinar esse aplicativo. Obrigado. Se é um aplicativo, não. Mas... Deixe seu like se você gosta de Aquapark. Ok? Se inscreva no canal. Mande esse vídeo para todos os seus amigos. Peço de para eles se inscreverem. Eu tenho uma proposta. Ó. Será que a gente consegue... Uma aposta. Será que a gente consegue... Eu aposto que a gente consiga... Não, espera. Não vai ser. Um... Um negócio... Deixa eu ver um... Sim. Será que a gente consegue... Até bater dois meses. É... Até dia 11 de... Agosto. É, eu acho que é agosto. Agosto. 11 de agosto. Chegar aos 40. Escritos. Será que nós conseguimos? Não usei. Mas... Não custa nada tentar. Então a gente... Já chamamos aí todos os seus amigos para se inscrever aqui no canal. Cinco anillos. Só fazemos de cinco. Cinco. E temos 35 espíritos para chamar cinco. Não. Então... Tem especificidade de cinco pessoas. Temos 35 pessoas para conseguir... Em... Em... Prazer de... Sei lá... Duas semanas. Essas cinco pessoas. Quer dizer... Será... Será que vocês... Vão conseguir essa grande conquista? Será mesmo? Então já chamam aí seus amigos Pra serem inscritos aqui no canal Eita Primeiro tem... Ai, eu sabia Claro que eu já sabia Já dá aquele salto mortal Tem alguém, é claro, é óbvio Quem não sabe Não, boa Isso Valeu, moço Que? Ah, eu não desconfiava Isso Ah, ah, não Ah, bem É óbvio, né É claro Que nós conseguiremos ganhar Mas não foi muita coisa, não Mas vai lá Conhecendo a vida Segue o ritmo Deixa eu já ganhar aqui Dinheirinho, muito bom Valeu, graças Mas não quero mais Esse negócio Vamos ver esse mapinho aqui Olha Já passou daqui Eu passei daqui Sem vocês Desse negocinho aqui Agora eu vou usar isso daqui Que eu vi uma guerra Agora eu vou passar Esse negocinho aqui Depois a gente vai ver esse traço aqui Depois a gente vai fazer esse negócio Depois a gente vai nas nuvens Que da hora Que eu passei esse daqui sem vocês Acabei passando Esse daqui é onde eu gravei meu primeiro vídeo O primeiro vídeo Que na verdade Estará aqui em cima da tela E também na Não, na descrição Não vai estar não Que eu não sei Eu tô botando na descrição Eu sei que eu tô em cima da tela No caso É aqui em cima da tela Então já clica aí Não, pera Clica só quando acabar o vídeo Eu vou deixar ele no final do vídeo Pra vocês clicarem nele E já irem assistir ele, ok? Então eu vou deixar ele Lá no final do vídeo Vai, vai Não Não Mata Joga É sério? Eu acho que é sério Tchau Vai, vai É boa Boa Ai Já acabou esse poder Não Ah não Tô muito ruim Vai E agora Eu tô passando E todo mundo Ai Achava que eu não ia passar É sério? É sério Sério isso Vai Isso Vai Não 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 Vai Não 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 Meu Deus Nossa Quase 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 Gente Agora já vai chegar na próxima Ficou lindo Ó Beleza Ai Caraca Tropechei que Não Tá pra cadeira Meu Deus Olha Meu Deus Então Tipo Uma pergunta Ah Tipo Como é que o nome Dessa parte É Aqui embaixo Uma coisa Uma pergunta Por onde é que a vaca Faz xixi Tá pensando nisso Não Pera Sai a barriga Onde fica Essa parte Mas é que eu esqueci o nome Onde sai leite Mas eu esqueci o nome Com o nome Com o nome Não aparece Na tua cabeça Você quer lembrar Sabe o que é Essa coisa Não aparece Na tua cabeça Horrível Isso Cavalo Não Gatinho Porquinho Não quero Desse gatinho Sou eu Mesmo Como é Mesma coisa Aí é onde Fica a barriga Dela Como é que a vaca Vai deitada Tobolgan Sendo que tem Isso aqui Pra trabalhar Será que as coisas Também vão Ou dói Fica apertado Foi uma pergunta Meio estranha Mas tá bom Não quero Mais resposta Não Não quero Assim Mas Gente com metade Deixa eu ver Se já dá Pra pôr Bem Continuando O nosso Ah o que Não ganhei Não ganhei Eu 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 ganhei O que o cara Que tá em penúltimo Tá com um aqui Eu tô com três reais E o É real É real Eu acho que é E o outro Que tá em último E tá com um aqui Também Tá em com vinte e oito Injusto né E o que tá em sexto Tá com dezoito Também tá com só uma aqui Não Mas ele tá em sexto Onde é que tá mais Do que tá em Pênalti Ah eu ganhei Eu ganhei alguma coisa Isso aqui não Tá pra ser Tá difícil Mas gente Eu vou deixando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal Ah e sabe quando eu tinha falado Que eu ia deixar o vídeo Ali em cima Eu não Eu não vou deixar não Porque Pra não sair desse vídeo Tá Então eu não vou deixar não Pra não sair Pra vocês verem esse vídeo todo Mas agora Clique aqui no lado Que tá o primeiro vídeo De Desse jogo aí Aquapark.io Tá Que tá bem da hora Bem legal E Tá muito divertido Tá Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau